Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero comparar com vocês o Visa Infinity Rappi de metal e o Visa Infinity Ducks também de metal. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu já comparei para vocês aqui o Visa Eterno do Bradesco, já comparei o Grafene também do C6 Bank e agora chegou a vez do Rappi Visa Infinity comparando o Ducks para saber se realmente um cartão que tem cashback consegue enfrentar o Ducks com pontos e é sobre esse assunto que nós vamos então fazer uma análise aqui agora e hoje neste vídeo. Vamos comparar então os dois cartões com os benefícios que tem um com o outro. Lembrando, por ser bandeira Visa Infinity, os dois carregam praticamente os mesmos benefícios que a bandeira Visa oferece para com os seus clientes, tá certo? Bem gente, vamos comparar aqui o cartão, né? O BRB Visa Infinity é de metal, o Rappi também é de metal, então os dois carregam ali um material maravilhoso, bonito, né? Um com o outro, você observa aqui que no caso o Rappi é um pouquinho mais pesado, mas ó, é um cartão de metal os dois. Atrás do cartão do Rappi ele é mais clean do que o BRB, só o nome o Rappi e o chip atrás do cartão só o código de segurança, o número de cartão é diretamente no aplicativo, tá? Vamos lá. O Rappi ele trabalha com cashback e o Visa Infinity Ducks com pontos. Os pontos você pode vendê-los e transformar em cashback e também pode dobrar os pontos, né? E faz com que os pontos se transformem em uma potência maior para viajar. O cashback é aquele valor que você ganha, aquele percentual, que terá na sua conta, tá? Então sempre é bom frisar o quanto você tem de energia para gastar com pontos e o quanto de energia você tem para gastar com cashback. Vamos primeiro começar aqui, como é um cartão cashback e cartão com pontos, fica um pouquinho difícil, né? Na verdade, para você mensurar o quanto cada um vai gastar com o cartão, mas então a gente vai usar uma base aqui para poder fazer a comparação, tá? O Rappi, por exemplo, dentro do aplicativo do Rappi, toda vez que você usar as compras dentro do aplicativo, você vai ganhar 3% de cashback. E nas demais lojas fora do aplicativo, 1% de cashback. Antes o Gold era 1%, né? E aí eles colocaram o Gold 0,50 e o Infint com 1% de cashback para as demais compras, tá? Usando também dentro do Travel, ou seja, comprando passagens aéreas, hotéis, dentro do aplicativo Rappi Bank Travel, você pode ganhar até 12% de cashback nas suas compras, tá? Então o poder de cashback do Rappi é um dos maiores comparado ao mercado. O Ducks pontua 4 pontos nacional, 5 pontos internacionais, ou seja, em termos de pontos, se você dobrar a pontuação do Ducks de 5 para 10 e de 7 para 14. Então, ou seja, o poder das milhas se transformaria muito mais forte do que o cashback. Eu estou dizendo o seguinte, se você gastar 5 mil reais fora do Rappi, a 1%, você ganharia 50 reais. Se você gastar 5 mil reais com o Ducks no Brasil ao dólar de 5.2, daria 9.61 pontos vezes 5, daria 4.807, tá? 4.807 pontos no cartão do Ducks, quase como se fosse um por um, né? Então, se você pegar 4.800 e vender por 28 reais, 28 vezes 4.800, você teria 134 reais. Então, 28 reais é o custo desses 4.800, então você ganharia 134 reais em contrapartida. O Rappi 1% daria 0.50, ou seja, daria 50 reais de cashback. 50 reais contra 134, que também virou cashback, tá? Então, como eu falei para vocês, pontos é melhor que cashback. A anuidade do Rappi é 12 parcelas de R$ 79,90. Isso quer dizer que R$ 79,90 vezes 12, nós estamos falando de R$ 958,80. O Ducks, a anuidade é R$ 1.500. Então, no quesito anuidade mais barata, o Rappi Visa Infinity tem anuidade mais barata que o Ducks, é R$ 1.500. No entanto, o meu Rappi Visa Infinity, ele é anuidade vitalícia. Eles me deram com anuidade grátis para sempre, ou seja, eu não tenho que ter esses gastos para poder isentar anuidade ou pagar anuidade. Então, o meu é vitalício para sempre. Já para isentar anuidade do Rappi, você precisa gastar pelo menos R$ 8.000 a R$ 12.000 para não pagar anuidade. O Visa Infinity do BRB é R$ 20.000 para não pagar anuidade. Então, no quesito isenção de anuidade, o Rappi também ganharia. Cartões adicionais, o Rappi não tem. O Ducks tem quatro cartões, o Ducks levaria vantagem. Prédio de cartão, 4% para o Rappi, 4% para o Ducks, também empatam. Acesso à sala VIP do Lounge Key, o Rappi não tem nenhum acesso grátis. O Ducks é titular, adicionais e três convidados para visita, o Ducks levaria vantagem. Acesso à sala VIP do Priority Pass, o Rappi não tem nenhum acesso grátis. O Ducks, titular, adicionais e três convidados por visita. Neste quesito, o Rappi perderia para o Ducks também. Acesso ao Dragon Pass Visa Airport Companion. Apesar de ser Visa Infinity, os acessos do Rappi são pagos. O do Ducks é titular, adicionais e três convidados por visita. No Visa Airport Companion, o Visa Infinity Ducks ganharia do Rappi, porque o Rappi não tem acesso grátis a nenhuma sala VIP. Além disso, o Ducks tem acesso ao BRB Coork, também as salas de Brasília, estacionamento coberto, que o Rappi não tem também. Então, o Ducks levaria vantagem de novo. Aqui no aplicativo do Rappi, ele está falando que o Travel está com até 30% de desconto usando o seu Rappi Car no Rappi Travel. Então, eles estão dando até 30% de desconto e mais o cashback de até 12%. Então, vale a pena dar uma conferida se, às vezes, os produtos que você vai comprar não estão mais baratos lá no Rappi do que no site que você está acostumado a ver. Então, seria uma opção também. Ou seja, em termos de pontos, o Ducks é melhor. Em termos de, sei lá, VIP, o Ducks também é melhor. No uso do dia a dia, o Ducks também tem a pontuação boa, é melhor. Quatro adicionais grátis, show de bola com acessos ilimitados. Sei lá, VIP, Launch, Key, Priority Pass, Dragon Pass, BRB Coork, também VIP Club. Então, neste quesito, o Rappi, ele seria um cartão secundário, né? Para quem tem o cartão Ducks, não necessariamente precisaria de ter o Rappi. Mas, no entanto, é um cartão muito bom. Como eu falei para vocês, ele pontua bem no cashback, né? Então, você sabendo usar o Rappi, você não vai ganhar apenas 1%. Você vai ganhar muito mais que isso. Então, quem usa o cartão com frequência, às vezes, o Rappi seria uma vantagem para usar o cashback. E o cashback, você faz o que você quiser com ele, né? Então, você pode ganhar o cashback e usar o cartão de novo e pagar a fatura com o cartão. Então, você tem essa possibilidade com o Rappi aí. No entanto, o Ducks é ultra, mega, superior ao Rappi BIS Infint. Mais uma vez, o Ducks consegue combater aí o Aeterno, o Rappi e também o Grafene do C6 Bank. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos ao abraço, então. Cleide e Cristina, um grande abraço! Maria Tereza, um grande abraço também para você! Jónda Silva, um grande abraço! Fabiane Queiroz, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus!